Agora tem medos que são incontroláveis, né? O medo de inseto é um deles. Eu confesso a vocês que eu não sou muito amiga de inseto não, viu? Puxa, olha aqui, gente. Quem será que fez esse estrago na minha plantinha? Aposto que foi um deles. Você sabe como eliminar esse vilão cruel e evitar que ele volte a atacar? O Alexandre Henderson vai mostrar pra gente um aplicativo que ajuda a reconhecer várias dessas pragas e a conhecer quem são os predadores naturais delas. A tecnologia também pode ajudar a gente a não se levar pela primeira impressão. Sabe por quê? Porque muitas vezes um bichinho feio pra caramba pode ser um grande amigo das suas plantas. Afinal de contas, quem vê cara, não vê coração. Hoje é dia de horta. Procura-se pulgão. Se alimenta da seiva das plantas e se reproduz rapidamente e é uma ameaça fatal para a sua horta. Estamos diante de um vilão. Alessandra, eu acho que é ele. Eu acho que é o pulgão. Extermino? Não, é uma lixeirinha. É uma lixeirinha? Sim. Então é uma heroína. Sim, uma heroína. Gente, eu já ia destruindo uma heroína tão impocente, lixeirinha. Oh, que alegria estar aqui contigo. Alegria nossa. Essa querida é Alessandra, agrônoma. Eu estou na Embrapa, Seropédica, município do Rio de Janeiro, na unidade de agrobiologia. Ela e um grupo de pesquisadores criaram um aplicativo interessantíssimo. Mostra aí. É o Gui Inate. Inate de inimigos naturais ou controladores naturais que destroem pragas como o pulgão. Como é que funciona? Funciona com uma galeria de imagens. A gente divide aqui em predadores e parasitoides. São 13 famílias aqui no celular. Esses inimigos naturais ou agentes controladores, eles são encontrados, Alexandre, em qualquer cultura, tá? Em qualquer parte do Brasil. Então, portanto, isso aqui serve para um produtor orgânico ou convencional. Como acessar? A gente pode acessar na página da Embrapa, baixar gratuitamente, isso é importante, tá? A gente só precisa de internet no momento de baixar o aplicativo, depois ele funciona remotamente. Então, se o agricultor, ele não tiver internet no campo, ele baixou, ele pode ir lá para a unidade dele, identificar o bichinho e confrontar aqui com o aplicativo. Sim, isso é importante. Sem internet. Sempre a gente tem acesso à internet no campo. E sim, ele funciona dessa forma. Boa, já gostei. Vamos para o campo. Detetive Alessandra, detetive Alexandre, os detetives Lelês. Achei! Observa! A aparência... É horrível. É inimigo. Não, claro que não. Não é assassino? Não é praga? Não, é um agente controlador de pragas. Veja só o aparelho bucal dele. Ele é diferente de todos os outros percevejos que atacam as plantas. Nesse contexto, as aparências enganam. A aparência não diz tudo. É, tem um detalhe na aparência que é importante. Esse detalhe que eu citei, a gente pode ver aqui no aplicativo. Inclusive, tem informações que dizem quais são as pragas que ele controla. A diversidade de plantas gera diferentes tipos de controladores de pragas, que são os bichinhos do bem usados para combater os bichinhos do mal. Os controladores evitam que os insetos se tornem pragas no futuro. E se as pragas, elas se proliferarem aqui? Qual a medida? Aí nós temos medidas curativas. Os inimigos naturais, ou esses agentes de controle biológico, eles podem ocorrer naturalmente aqui, mas também a gente pode produzi-los em biofábricas, fora da unidade de produção agrícola. E aí o agricultor pode comprar e liberar. E aí não precisa usar agrotóxicos? É, esses são os substitutos dos agrotóxicos. Uma medida muito mais natural, né? Que não causam desequilíbrio dentro desse sistema. Esse aqui é o Fernando. Ele é engenheiro agrônomo e biólogo. E esse cara tá desenvolvendo uma pesquisa no Brasil inédita, que não tem nada a ver com o aplicativo. Ele me disse que nesse cilindro tem um bicho especial. Será que é vilão? Será que é uma praga? Ou é um herói? E ó, é um bicho que come até papelão. E eu, hein? Que bicho é esse? Pode botar a mão? Pode. Cuidado! Ih, tô dando o bolo. Pode machucar ele. Eu crente que ia sair uma cobra daqui. Não, não. Não grita assim não, pelo amor de Dada, hein? Achei! É esse aqui, ó? Ah, minhoca? Não. Parece, né? Tem gente que acha que é uma minhoca, mas não é uma minhoca, não. Isso aí é um gongolo. Tem gente que chama de piolho de cobra. Piolho de cobra? Piolho de cobra. Cobra tem piolho? Não. Eu não sei por que tem esse nome até hoje, mas... Não tem nada a ver com cobra, não. Não tem nada a ver com cobra. Não tem foco de cobra. Não, pode ficar cegado. Não tem cobra aí, não. Então, esse aqui, gente, que é o gongolo. Qual é o borogodó desse gongolo? Gostou gongolo? Bom, esse cara aqui, né? Ele se alimenta desses resíduos que vocês estão olhando aqui, né? Papelão, aparelho de grama, folha de bananeira, folha de pata de vaca. E, à medida que ele vai se alimentando, a gente tem a formação do húmus, que nada mais é do que essas bolotinhas aqui, que são os cocôzinhos dele, que vai se acumulando e gera o húmus, o bongo composto. E ele come muito, né? Pra caramba, né? Pra você ter ideia, Alexandre, ele come de três a quatro vezes o peso dele em dez dias. Que isso! Tá aí o resultado da pesquisa. Explica pra quem tá em casa. Bom, Alexandre, ó, você pode notar aqui a largura e a diferença do tamanho dessas mudas, né? Aqui tá bem mais larga a folha quando comparado a essa aqui. E esse aqui, né, é o substrato do gongolo. E aqui um substrato orgânico comercial, que tá disponível aí pra vender em lojas de agropecuária. E as sementes plantadas no mesmo dia? Sim, foram plantadas há oito dias atrás e olha o tamanho que elas estão, né? Quiabinho e quiabão, quanto tempo de plantação? Esse quiabo aqui tá com 30 dias, Alexandre, e a gente já consegue ver a diferença no tamanho das folhas. Se você ver aqui, olha só, a folha do quiabo produzida no gongo composto e a folha do quiabo produzida no substrato comercial. Dá pra ver a raiz? Dá sim, vamos ver aqui. E aquela coisa, né, é uma muda que tá muito mais bombada pra ir pro campo, né? Ela tem um sistema de raiz bem complexo. Caramba, olha só, gente, a diferença. Essa aqui tem um gongo composto e essa aqui não tem um gongo composto. O que acontece, né, o gongo composto, ele tem cerca de 2 a 3% de nitrogênio. O nitrogênio é um nutriente essencial pro crescimento de qualquer planta. E acaba que, às vezes, um composto comercial não tem esse número, esse percentual de nutrientes. Hortas orgânicas não usam agrotóxicos nem fertilizantes sintéticos prejudiciais à saúde. De acordo com o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, a produção de orgânicos no Brasil lidera o mercado na América Latina com um faturamento de 4 bilhões de reais em 2018, 20% a mais do que em 2017. Nessas hortas, sabe quem são os campeões de venda? A alface, a rúcula e o brócolis. Gongolo produz substrato, produz humus. Falei bonito, não falei? Sim. As minhocas também produzem. E olha só a diferença. É, aqui, Alê, você pode notar que o humus de minhoca é um pouco mais compacto, né? Do que comparado ao humus de gongolo, que ele tem essa granulometria, né? Essas bolinhas aqui que você consegue notar. O gongo composto, você pode usar ele puro, né? Pra colocar numa bandeja, num vazinho e você plantar a muda que você quiser, a plantinha que você quiser. O humus de minhoca, ele precisa ser complementado com o fino de carvão pra melhorar o aspecto físico dele, pra que ele não retenha tanta umidade, né? E aí você mistura aqui? Aí a gente mistura. A gente adiciona aqui, ó, um volume que é de 15% de fino de carvão pra 85% de humus de minhoca. Porque misturando aqui, você, esse fino de carvão, ele vai promover uma maior aeração desse humus e fazer com que retenha menos água. Porque existem plantas que vão tolerar maior humidade e outras plantas não vão tolerar. Então acaba que você vai afogar a planta ali, né? Esse tema aqui só é estudado em dois países. Brasil e Índia. Então, um salve aos nossos pesquisadores. Brasil! Valeu, galera. Obrigado. Boa sorte, boa sorte. Obrigado. Nessas pesquisas. Daqui a pouco você vai conhecer um projeto de horta nessa escola com a participação especial do tio... Lúcio! O Etinho Lúcio! O Etinho Lúcio! Essa criançada aprende plantando, colhendo e comendo. Vai ter alface no almoço? Sim! Hoje é dia de... Horta! E a gente volta já já. Tá aí, alegou um golo. Quem diria, hein? Bicho feinho que dói. Só não imaginava que ele é super do bem.